Todos nós experimentamos o medo em algum momento de nossas vidas, não é mesmo? Ele nos alerta, nos protege e nos impulsiona a agir. Mas o que acontece quando o medo ultrapassa os limites da razão e se manifesta de maneiras extraordinárias? Prepare-se para conhecer as 5 fobias mais bizarras que você verá hoje. Courofobia Também conhecida como medo de palhaços, a courofobia é uma fobia bastante comum, mas que pode ser assustadora para quem a possui. Pessoas com essa fobia sentem ansiedade intensa e medo extremo ao se depararem com palhaços, seja em circos, festas de aniversário ou até mesmo em filmes e programas de televisão. Na dúvida, não chame o palhaço para a festinha do seu filho. Nomofobia A nomofobia é relacionada ao medo de ficar sem o celular ou tablet. Pessoas com nomofobia experimentam um verdadeiro pânico quando a bateria está acabando ou quando o sinal de internet não chega. Se não quer ver essa fobia se manifestando na sua casa, nunca mude a senha do wi-fi. Triscaidecafobia O próprio nome já causa fobia, mas trata-se apenas do medo do número 13. Pessoas com Triscaidecafobia evitam tudo relacionado a esse número como datas, endereços e até mesmo bilhetes de loteria. Se quer evitar alguém com Triscaidecafobia, mude-se para o 13º andar. Tripofobia A tripofobia é o medo ou aversão a objetos que tenham buracos ou padrões irregulares. Essa fobia pode ser desencadeada por imagens de colmeias, favos de mel, sementes de lótus e diversos outros criados na própria natureza. Oh, realmente? Crometofobia A crometofobia é caracterizada por uma aversão ou ansiedade intensa em relação a gastar dinheiro, mesmo que a pessoa possua muitos recursos. Não se trata de avareza, mas de um verdadeiro pânico que leva a pessoa a não gastar com coisas básicas como comida e higiene. As pessoas com essa fobia descrevem uma sensação de que ao desembolsar qualquer quantia, irão à falência e com isso muitas vezes deixam de pagar inclusive as contas de consumo. Se essa fobia se alastrar, a Serasa vai ter trabalho. E se gostou deste vídeo, por favor deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.